Aí ó, gente, deixa eu falar aqui ó, rapidinho, esse estilo é o estilo barroco, como a professora colocou, certo? Você vai observar, primeiro, falando rapidamente sobre o barroco, o barroco ele surgiu em 1620, tá? Na Europa, chega no Brasil, finalzinho do século XVII, permanece até aqui, até o século XIX, especificamente em 1816, quando chega aqui a missão artística francesa. Vai observar que é uma arquitetura barroca pelo quê? Pela questão das formas onduladas, certo? E o exagero de detalhes na sua fachada, tá? Vai observar que tem a questão de algumas esculturas e algumas formas simuosas, ou seja, em alto relevo, tá bom? Essa igreja aqui é uma igreja tipicamente dos brancos. Observe que a que está do lado esquerdo já é uma mais simples, que é a igreja dos negros. Então, existe essa distinção de uma igreja para outra. Essa igreja, sua parte interna contém uma arte, que é chamada de arte sacra, e tem a sua parte coberta em ouro ou cor dourada, que era uma característica do barroco brasileiro. A outra igreja, ela já é mais simples, né? Então, as pessoas podem observar isso claramente em qualquer igreja antiga que você visitar, tá certo? Então, essa é uma forma de você identificar o barroco.